Amcayer, baiopam gulera Amcayer, rabiswa Amcayer, baiopam gulera Lêgado, barcelera Lêgado, barcelera, lêgado e bêbeda Caeler, cândio, salida, sacobada Carguei e miocantar, salada, li copê, sanjô Obrigado. Amém. 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 Amém! Ele está aqui no dia, ele está aqui no dia, e tudo isso lá, a questão da lei, a questão da lei, a questão do mundo artístico da lei, ele vai falar, e a disse que a gente vai prestar o 26 de novembro, a fete da finalização da ULK, que será lá a partir de 10 anos já, nós vamos lá, ele vai 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 lá. Ele vai lá, ele vai lá, ele vai lá. Ele vai lá, 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 ele vai lá E aí E aí E aí Você já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bom dia, essa minha ensina, porque todos os maquiagorram, eu me recordo. Diz-lhe, você está indo na moto, você está indo para guider, você está indo para o texim. Aqui você está no salário de missão, ele vai registrar na chai Luteu, você está na promo, você está no palmo. Então, dílsele 4 de dezembro em torno deäntio maqui-siña, descoce e novamente é ser aqui no momento, se inscreva no momento. Posiciona no momento. Save o problema, não é? Pôs aí. Pôs aí. Não, não é um problema, não é um problema. É a doença porque tem uma doença, porque assim, a gente tem uma doença. Não é um problema com lemos. Agora não tem um problema e o senão, não dá para falar. Nós. Nós nós vamos para dizer, porque não iria marcha, não iria mais não iria. Porque eles mesmos marcham, que não iria para o Brasil. Nós temos conteúdo que estamos trabalhando com o Brasil. E depois eu não acredito, eu tenho aqui por mim, a chamada de livre, mas por mim me dizia. Eu não acredito, mas por mim. Porque ela não dá aamas por mim. Mas eu nem conheço. Eu não acredito, não, não. D dépuntura. Eu digo, então, a chamada de livre. Um, eu não acredito. Quando eu fico, eu não acredito. Pra que ela não vá alguém fazer uma situação muito quarentena, se comprena? Quando eu tiver que uma maldica. Nós chegamos lá na casa de que tem uma grande. o 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